Vamos, mano, bora aproveitar aqui e vamos assaltar o banco, ok, cara? Cala a boca, que é a sua arte civil. Vocês têm armas? Mano, eu não trouxe as armas, eu esqueci. Ô, seu burro! Mancha pro alto todo mundo! Ah, tá bom. Vai logo. Vamos pra prisão agora. Pronto, agora nunca mais tente escapar, abaixa a mão. Tá bom. Tudo culpa do zumbi. Verdade. Deixa eu ficar no lado do meu amigo. Ok. Vou ficar com o meu namorado. Ô, cara, fala aí, mano. Mano, eu esqueci. O quê? Eu tinha a pistola aqui no meu bolso e eu esqueci de pegar. Ô, mano, você é muito bom. Olha aí, igual aqui no chão. A pistolinha de ouro tá ligada pra assustar o polícia. Eu vou chamar todos os policiais aqui dessa prisão. Eles não tinham morrido? Ah, eles tinham morrido. Peraí. Vamos andar. Fala. Ei. Ei. O que é? Vem aqui. Fala. Peraí. Você tem... Eu lembro que você tinha uma arma bem no teu bolso. Peraí, eu vou ver. Ok. Eu lembro que eu tinha um negócio aqui. Deixa eu ver. Ai. Nove... Também tem uma arma de ouro, cara. Aqui, mano. Ó, peraí. Eu vou pegar. Arma de fogo mesmo. Tá ali. De ouro mesmo. Tá ligado. Melhores amigos, né, cara? Verdade. Toca aí. Pá. Aê. E tu? Toca aí também. Pum. Ó, eu caí no chão. Ela tá bêbada. Então vai sim. Tá bom agora. Tchau. Vai. Continua. Vai. Eu vou assustar os policiais de novo, cara. Não, mano. Deixa que eu assusto. Assusta aí. Quero ver. Pra ver que tu é homem. Meu pé, caramba. Eu atirando teu pé? Deixa eu ver. Pumação policiais de novo, viu? Ô, cara. Ô, cara. Hã. Tu vai. O que tu quer ser meu amigo? Bora, bora. Tá, amigo. Tá, pega. Eu tô retardado. Montando prisão. Não. Não, velho. É a nossa terceira vez que não foi preso, né? Abrindo prisão. Sai daqui, Cleitinho. Você não sabe trabalhar, cara. Tchau. Você vai ser preso também, Cleitinho. Ah, não, mano. Por favor. Eu não quero ser preso. Agora. Você vai ser preso agora. Não, cara. Não, cara. Tchau. Eu achei que ele vai prender a polícia. Fica aí, Cleitinho. No resto da sua vida. Seu cagão. Eu te odeio, cara. Deixa que eu fecho. Eu sei fechar. Eu sei. Ó, você trabalha melhor do que o Cleitinho, mano. O cara é burro. Verdade, mano. O cara é mau burro. Assim, Cleitinho. Pode não escapar. Vou colocar dois aqui. Cleitinho, era pra fazer assim. Não é aquele jeito, mano. O cara é mau burro. Mau burro, cara, né? Verdade. Verdade, mano. O cara é mau burro, velho. Ai, ai. Vai, monta, mãe. Prontinho. Agora eu duvido vocês escaparem. Oi, eu sou um policial. Oi. Ai, você é muito feio. Cleitinho. O meu zincão tá aqui. Oxe, ele é teu amigo? Sim. Deixa ele vir aqui. Tá bom. E aí, Cleitinho. E aí, mano. Toca aqui, velho. Toca aqui. Ô, zumbi. O Cleitinho é meu amigo antigo, mano. Mas é amigo desse criança. Mano, o Cleitinho é um cara muito zica, cara. Você é amigo dele, velho. O cara é mau zica. Beleza. Cleitinho. Que é, mano? Você quer ser meu amigo, cara? Sim, mano. Bora ser amigo. Toma essa arma. Toma essa arma. Que arma? Tu vai ver. É uma bem da hora. Arma bem da hora. Passa aí. Tá bom. Tá pega, mano. Tem duas armas aqui. Tira. Tá bom. Vou tirar. Cadê meu amigo? Ah! Me solta! Me solta! Eu tô... Eu tô vestindo ele. Me solta! Eu sei me vestir. Ah! Ah! Oi! Ô, Chimuka, mano. O que aconteceu? O cara me... Me chamou pra trocar de roupa. Ah, tá. Ó, mano. Toma essa outra pistolinha aqui. Pegar essa que é minha pistola, cara. Ah, tá. Desculpa. Pega essa arma aqui. Outra pistola. Ó, mano. Obrigado. Essa pistola aqui é muito grande, né, cara? Verdade. Eu também quero uma arma. Toma, amor. Peraí, amor. Pronto, amor. É, obrigado. Peraí. Peraí. O negócio tá loucão. Deixa eu deixar o barco ir reto. É, não tem como. Então você vai ter que ficar assim. Ah, obrigado. Não quero uma arma, não. Ah, é, mano. Bora logo embora daqui. Deixa eu assustar os polícia. Assustar aí, zumbi. Parado. Polícia. Mano. Mano, os caras são mais borros. Mano, tem como. Levanta. Todo mundo levanta a mão. Vai, vamos levantar a mão, mano. Pode jogar. Vai, levanta a mão. Não, 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 não é forte. Ai, vai, levanta. Ai, tira isso daqui. Pou. Se você vai olhar comigo, tira esse negócio de mim. Tira essa posta daqui. Olá, mano. O cara... Cê é louco, mano? Arrancou o coco. Tira esse negócio aqui de cima de nós. Tira isso. Tira isso aqui. Tira isso. Tira isso. Daê. Vamos pra casa. Chegamos. Deixa eu ir na frente que a casa é minha. Cadê a porta? Oxe, o que aconteceu com a minha casa? Verdade. O que aconteceu? O sofá tá de boa. Mano, o que aconteceu? Verdade, né, Cleitinho? Não sei o que aconteceu. Nem eu. Que isso? O chão caiu. Ô. Vamos lá ver como que tá meu carro, ok? Deixa eu ver. Ai, mano. O que aconteceu com o carro? Eu vou levar. Ele é forte, viu? Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu? Minha casa tá toda quebrada, cara. Fiii. Fiii. Pá